Mais perto quero estar Meu Deus de Ti Inda que seja a dor Que me una a Ti Sempre hei de suplicar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de Ti Andando triste aqui Na solidão Paz e descanso a mim Teus braços dão Nas trevas vou sonhar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de Ti Minha alma cantará A Ti Senhor Em Betel alçará Padrão de amor Eu sempre hei de rogar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de Ti E quando Cristo enfim Me vier chamar Nos céus com serafins Irei morar Então me alegrarei Perto de Ti Meu Rei Perto de Ti Meu Rei Meu Deus de Ti Cristo já nos preparou O manjar O manjar que nos comprou E agora nos convida A cear Com celeste alma na Que de graça Deus te dá Vem faminto tua alma saciar Vem cear O mestre chama Vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Os discípulos a voltar Sem os peixes apanhar Mas Jesus os manda Outra vez partir Ao tornar a praia Ao tornar a praia então Vem no fogo peixe e pão E Jesus que os convida Sem a vir Vem cear O mestre chama Vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto Vem faminto a Jesus Vem cear Quem sedento te achar Venha cresço sem tardar Pois o vinho se mistura Pois o vinho se mistura Ele dá E também dá vida ao pão Que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vem cear Vem cear O mestre chama Vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Breve Cristo vai descer E a noiva receber E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou E a sede já passou Lá no céu irá cear Vem cear Vem cear Vem cear Vem cear E o mestre chama Vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem será Plena paz e santo gozo Tenho em ti, ó meu Jesus Pois eu criei em tua morte Sobre a cruz O Senhor só confiando Neste mundo viverei Entuando aleluias ao meu Rei Glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom pastor E meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entuando aleluias ao meu Rei O amor de Jesus Cristo É muito grande para mim Pois sua graça me encheu De amor sem fim Meu Jesus foi para a glória Mas um dia eu verei Entuando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom pastor E meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entuando aleluias ao meu Rei Este mundo não deseja tão bondoso Salvador Não sabendo agradecer seu grande amor Eu, porém, estou gozando do Senhor Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei Entuando aleluias ao meu Rei Oh, glória ao meu Rei Oh, glória ao meu Jesus Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor Quando o povo israelita com Jesus Quando o povo israelita com Jesus se consertar Dando glórias ao seu nome sem cessar Nesse tempo, céu e meu Senhor Nesse tempo, céu e terra Pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entuando aleluias ao meu Rei Deus prometeu com certeza Chuvas de graça mandar Ele nos dá fortaleza E ricas bênçãos sem par Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Cristo nos tem concedido O Santo Consolador O Santo Consolador Que plena paz nos enchido Para o reinado do amor Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Chuvas do Consolador Música Dai-nos, Senhor, amplamente Meu grande gozo e poder Fonte de amor permanente Fonte de amor permanente Põe dentro de nosso ser Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Paz e os teus servos piedosos Dá-lhes virtude e valor Dando os teus dons preciosos Do Santo Preceptor Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Chuvas do Consolador Espírito, alma e corpo Espírito, alma e corpo Oferto a Ti, Senhor Como hóstia verdadeira Em oblação de amor Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo Em Cristo vivo altar Ó, desce fogo santo Do céu vem do céu Sou Teu, ó Jesus Cristo Teu sangue me comprou Eu quero a Tua graça Pois Dei, ó Jesus Cristo Pois dei que sempre sou Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Ó, desce fogo santo Do céu vem do céu Espírito divino Do Pai a promissão Sedenta Sedenta alma Sedenta alma pede A Ti a santa unção Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Ó, desce fogo santo Do céu vem do céu Vem do céu Vem do céu Com Tua mão Segura bem a minha Pois eu tão fraco Sou, ó Salvador E não me atrevo A dar nenhum só passo Sem Teu amparo Meu Jesus Senhor Com Tua mão Segura bem a minha E mais e mais Unido a Ti, Jesus Ó, traz em mim Que nunca me desvie De Ti, Senhor A minha vida e luz Com Tua mão Segura bem a minha E pelo mundo Alegre seguirei Mesmo onde as sombras Caem mais escuras Teu rosto vento Nada temerei E sem chegar A beira desse rio Que Tu por mim Quiseste atravessar Com Tua mão Segura bem a minha E sobre a morte Eu hei de triunfar Quando voltares Quando voltares Esses céus rompendo Segura bem a minha Mão Senhor E meu Jesus Ó, leva-me contigo Para onde eu goze Teu eterno amor Aonde guiar-me Meu Senhor Eu seguirei Eu seguirei Por Seu amor É Sua mão É Sua mão Que me conduz Por ferida Por ferida Sobre a cruz Guia-me sempre Meu Senhor Guia meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Jesus Rege-me em tudo Meu Jesus Acho prazer Em Te seguir Descanso e paz Me faz sentir Doce é a mim O Teu querer Poço me traz Poço me traz Te obedecer Guia-me sempre Meu Senhor Guia-me sempre Guia meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Rege-me em tudo Meu Jesus Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do Seu amor, sentindo perto Sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o Seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Vem Jesus, vivendo cada dia. Vem Jesus, eu tenho alegria. Vem Jesus, ó doce harmonia. Vem Jesus, desfruto a paz de Deus. Vem Jesus, na rocha inabalável. Vem Jesus, no homem comparável. Vem Jesus, no Deus tão adorável. Vem Jesus, o mal não temerei. Vem Jesus, a graça é infinita. Vem Jesus, ó bênção inaudita. Vem Jesus, minha alma é bendita. Vem Jesus, minha alma é bendita. Vem Jesus, eu tenho salvação. Vem Jesus, não temo o mal e a morte. Vem Jesus, estou firmado e forte. Vem Jesus, meu barco rumo ao norte. Vem Jesus, eu sempre te vencer. Vem Jesus, meu barco rumo ao norte. O capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha em poluta. Certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se cravar No lance imprevisto, na frente me encontrar Até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Eis os batalhões de Cristo, prosseguindo avante Não os vês com que valor, combatem contra o mal Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante Quando atacam outros, abelial Eu quero estar com Cristo, onde a luta se cravar No lance imprevisto, na frente me encontrar Até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Dá-te pressa, não vacilhes Hoje Deus te chama Para vir espelejar ao lado do Senhor Entra na batalha, onde mais o fogo flama E peleja contra, ouve o tentador Eu quero estar com Cristo, onde a luta se cravar No lance imprevisto, na frente me encontrar Até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar A peleja é tremenda, torna-se rida Mas são poucos os soldados para batalhar Oh, vem libertar as pobres, almas oprimidas De quem furioso, as quer travar Eu quero estar com Cristo, onde a luta se cravar No lance imprevisto, na frente me encontrar Até que o possa ver na glória, se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar O teu pecado O teu pecado No sangue há poder No sangue há poder Sim, há poder Teres do mal A vitória ganhar Seu sangue tem este poder Há poder, sim Força e rigor Este sangue De Jesus Há poder, sim No bom salvo No bom salvo amor No bom salvo amor Oh, confia No Cristo da cruz Queres os vícios Abandonar No sangue há poder Sim, há poder Confia em Cristo Confia em Cristo Oh paralítico Oh paralítico Oh paralítico Queres sentar No sangue há poder Sim, há poder Sim, há poder Para fazer-te também caminhar Seu sangue tem este poder A poder A poder A poder, sim Mais lealdade Mais lealdade Mais lealdade Mais consagriação Seu sangue tem este poder A poder, sim Força e rigor Neste sangue Neste sangue De Jesus A poder, sim No bom salvador Oh, confia No Cristo da cruz Queres Queres de Cristo A mensagem levar No sangue há poder Sim, há poder Queres com os anjos Na glória cantar Seu sangue tem este poder A poder, sim Força e rigor Neste sangue De Jesus A poder, sim No bom salvador Oh, confia No Cristo da cruz Não perturbeis o coração Porque eu sempre sou fiel Eu fecho a boca do leão Na cova estou com Daniel Sou eu aquele O grande eu sou E onde estás Também estou Não disse eu Há muito já Pedi, pedi Dar-se-vos-á Pedi com fé E com fervor Eu vos darei O consolador Quem tem a fé De Abraão O mundo sempre Há de vencer Quem quer ter firme O coração Precisa igualmente E com fervor E com fervor Do terremoto E vendo a voz Do céu E com fervor 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 O solador Um certo dia Estevão viu O céu aberto O céu aberto E viu-me a mim Apedrejado Sucumbiu Mas foi fiel Até o fim E com fervor Sou eu Aquele O grande Eu sou E onde estás Também estou Não disse eu Há muito já Pedi, pedi Dar-se-vos-á Pedi com fé E com fervor E vos darei O consolador Firmado em mim Rocha eternal Assim jamais O crente cai Buscai o dom celestial Que vem da casa A de meu pai Sou eu Aquele O grande Eu sou E onde estás Também estou Não disse eu Há muito já Pedi, pedi Dar-se-vos-á Pedi com fé E com fervor E vos darei O consolador O consolador Queres nesse mundo ser um vencedor? Queres nesse mundo ser um vencedor? Queres tu cantar na luta e na dor? Queres ser alegre igual bom lutador? Guarda o contato com teu salvador Guarda o contato com teu salvador E a nuvem E a nuvem do mal não te cobrirá Pela senda alegre Tu caminharás Vindo em contato com teu salvador Neste mundo vivem muitos a penar Cujos corações transbordam de pesar Daí-vos a mensagem Daí-vos a mensagem De amor sem par Com Deus o contato Deves tu guardar Guarda o contato com teu salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Pela senda alegre Pela senda alegre Tu caminharás Vindo em contato com teu salvador Queres tu com Deus a comunhão obter Sua glória Sua glória em ti Sempre permanecer Que o mundo possa Cristo em ti ver Guarda o contato com o supremo ser Guarda o contato com teu salvador E a nuvem do mal não te cobrirá E a nuvem do mal não te cobrirá Pela senda alegre Tu caminharás Indo em contato com teu salvador Deixe aqui o espírito E plante em teu ser O amor de Cristo Divinal prazer Queres neste mundo Queres neste mundo Todo o mal vencer Guarda o contato E terás poder Guarda o contato com teu salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Pela senda alegre Pela senda alegre Tu caminharás Vindo em contato com teu salvador Guarda o contato com teu salvador Guarda o contato com teu salvador Guarda o contato com teu son E a nuvem do mal qual Não desanimes, Deus roderá Deus velará por ti Sobre-se as asas te acolherá Deus velará por ti Deus cuidará de ti No teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Se o coração palpitar de dor Deus velará por ti Já provaste seu terno amor Deus velará por ti Deus cuidará de ti No teu viver, no teu sofrer Teu olhar te acompanhará Deus velará por ti Nos tes alentos, nas provações Deus velará por ti Lembra-te dele, nas tentações Deus velará por ti Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti No teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Tudo que pedes ele fará Deus velará por ti E o que precisas, no teu sofrer Deus velará por ti Deus cuidará de ti No teu viver, no teu sofrer No teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Como estiver, no teu sofrer Como estiveres, não tem, mas vem Deus velará por ti Deus velará por ti Ele que entende e te ama bem Deus velará por ti Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti No teu viver, no teu sofrer Seu olhar te acompanhará Deus velará por ti Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti Contra os males deste mundo Deus nos vale só Não há mal que Deus não cure Pois de nós tem dó Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Derramou seu sangue puro Pra remir a mim Quando ungido Sou de azeite Sou curado enfim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Só nossa alma é bem segura Oculta em Jesus Ele o bálsamo da vida Derramou da vida Derramou na cruz Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Ele cura sim Ele cura sim Meu amigo Não importa se a tua dor É física ou espiritual Uma dor na alma Ou mesmo se os médicos já disseram Não tem jeito Jesus continua sendo o médico dos médicos Ele cura sim Glória a Deus Glória a Deus Eterna glória Temos lhe louvor Glória a Cânticos e osanas Oculta em Jesus Ele cura sim Música Achei um bom amigo Jesus o Salvador O escolhido dos milhares para mim Dos vales é o lírio É o forte mediador Que me purifica e guarda para si Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de mim a toma-se Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de mim a toma-se Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Levou-me as dores todas As mágoas lhe entreguei Minha fortaleza é na tentação Deixei por ele tudo Os ídolos queimei Ele me conserva santo coração Que o mundo me abandone E o mundo me abandone Persiga o tentador Jesus me guarda Até da vida ao fim Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de mim a toma-se Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Não desampara nunca Nem me abandonará Se fiel e obediente eu viver Um muro é de fogo Que me protegerá Até que venha a mim O tempo de morrer Ao céu então voando Em glória eu verei Onde a dor e a morte Nunca, nunca vem Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de mim a toma-se Dos vales Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim O escolhido dos milhares para mim E nas fraquezas E nas fraquezas está comigo Ele só Ele só Não há amigo Mais nobre e digno Não, não há Não, não há Não, não há E nas lutas E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele só Ele só Ele só Ao pecador Perdoar Ele só Ele só Ele só E pelos seus santos sempre vela Ele só Ele só Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro guia Ele só Ele só Ele só Deus em seu Filho se há comprazido Nele só Nele só Mas Sua glória Mas Sua glória me há repartido Dele só Dele só Dele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele só Pois Ele é meu seguro guia Ele só 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 E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Ele só Ele é meu seguro guia Ele só Ele só Um glorioso cristão é pensar-se Na cidade que não tem igual Onde os muros são de puro jaspe E as ruas de ouro e cristal Pensa como será glorioso Ver-se a triunfal multidão Que cantando aguarda a chegada Dos que vencem a tribulação Pensa como será glorioso Ver o rio da vida em luz Cujas margens juncadas de lírio São a glória do nosso Jesus Haverá-la a perpétua aurora Pois Deus mesmo a iluminará E o cordeiro com sua esposa Noite e dia resplandecerá Pensa na celestial melodia Que a terra encherá de meu lar E as arpas, a doce harmonia Ao passar no Jordão se ouvirá Mesmo em dores que levam à morte Ser constante não voltes atrás Tua herança, tua eterna sorte É Jesus, o fiel, o verás É Jesus, o fiel, o verás Se é glorioso pensar nas grandezas Nos prazeres que afodem aqui Qual será desfrutar as riquezas Que esperam os salvos ali Os encantos do mundo não podem Ofuscar essa glória da lei Não almejas viver, ó amigo Nessa forma os agir os alês Em aventurado que confia No Senhor como fez Abraão Ele creu ainda que não via E assim a fé não foi em vão É feliz quem segue fielmente Nos caminhos santos do Senhor Na tribulação é paciente Esperando no seu Salvador Os heróis da Bíblia sagrada Não fruíram logo seus troféus Mas levaram sempre a cruz pesada Para obter poder dos céus E depois saíram pelo mundo Como mensageiros do Senhor Com coragem e amor profundo Proclamando Cristo Salvador Quem quiser que Deus terá coroa Passará por mais tribulação As alvinhas santas ninguém voa Sem as asas da humilhação O Senhor tem dado aos seus queridos Parte do seu glorioso ser Quem no coração for mais ferido Mais daquela glória há de ter Quando aqui as flores já fenecem As dos céus começam a brilhar Quando as esperanças desvanecem O aflito crente vai orar Os mais belos hinos e poesias Foram escritos em tribulação E dos céus as lindas melodias Se ouviram na escuridão Sim, confia tu inteiramente Na imensa graça do Senhor Seja de que longe o desalém E confia no seu salvador Aleluia, seja a divisa O herói todo vencedor E do céu mais forte vem a brisa Que te leva ao seio do Senhor Nas horas que passo pensar Eu não fico com o Senhor Eu não fico com o Senhor Amém, Jesus, as trevas de espaço buscando a luz Que horas de vida tão doces pra mim Jesus me convida que eu sua pra cima Da vida voando sem nenhum temor Acima buscando do véu o amor Que doce ventura, que aspecto feliz Que nova natura, minha alma bendiz Do mar o brambido, da brisa o amor Da ave o carbido de doce amor Me falam os sentidos, acordes dos céus Me trazem aos ouvidos Os hinos de Deus Minha alma ansiosa já quer percorrer A senda gloriosa que eu hei de ver Que coisa gloriosa, ó que luz sem véu Jesus me revela Mistérios do céu Nós abrimos este conto Em teu nome, ó Jesus Cristo Ao pequeno e ao adulto Luz divina vem dar por isto Gozaremos em tua face Ó Cordeiro ressuscitado Quem nos manda tua palavra Pelo teu Espírito Santo Que no peito um fogo lavra Que enxuga também o pranto Nosso Pai, nós te suplicamos Nova vida pra tua igreja Oh, não tardes, pois desejamos Que pureza em nós tu vejas Abençoa, ó Deus Santo Os teus servos em todo o mundo Abençoa o nosso canto E dá vida aos moribundos Abençoa aos cordeirinhos A família dos teus amados O ave que no seu ninho Tem seus filhos bem abrigados Já achei uma flor gloriosa Já achei uma flor gloriosa A rosa de saron preciosa Entre mil mais beleza terá No vale de sombra e morte Nas alturas de glória e luz Esta rosa será minha sorte Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Eu confesso na vida e na morte E tudo pra mim é Jesus Já de muitos foi achada a rosa E provado o excelente odor E o poder desta flor gloriosa E da vida ao vil pecador Pois zeloso pela lei foi Saulo Ele seguia o povo de Deus Mas transformado foi em um paulo Pois achou ele a rosa dos céus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Vai buscar a Jesus Vai buscar a Jesus precioso Vai depressa a noite já vem E se perdes o amor glorioso Será triste pra mim é Jesus Será triste pra ti o além Esta flor hoje é ofertada A quem humildemente a buscar Será logo da terra tirada Para brilhar em outro lugar Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Precioso pra mim é Jesus Eu confesso na vida e na morte Que tudo pra mim é Jesus Se pelos vales eu Peregrino vou andar Vou na luz gloriosa De Cristo habitar Irei com meu Senhor Pra onde Ele for Confiando na graça O meu Salvador Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Se lá para o deserto Jesus me quer mandar Levando boas novas De salvação sem par Eu lhe darei então Com paz no coração A Cristo seguindo Sem mais dilação Se Cristo comigo vai Eu irei Eu irei E não temerei A minha sorte A dura cruz Levar Sua graça E seu poder Quero sempre Quero sempre aqui Contar Contente com Jesus Levando a minha cruz Eu falo Eu falo Para servir a Jesus A servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Ao Salvador Jesus Eu desejo obedecer Pois na sua palavra Encontro o meu saber Fiel a Deus serei O mundo vencerei Jesus vai comigo Não mais temerei Se Cristo comigo vai Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Se Cristo comigo vai Eu irei Eu irei Com Deus Oh que saudosa lembrança Venho de Ti oceano Terra que eu tanto amo Pois és do meu coração Eu para ti voarei Quando o Senhor meu voltar Pois Ele foi para o céu E breve vem me buscar Sim, eu orviarei Por essa terra de além E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está meu bom Senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Ela muito bela é a esperança Dos que vigiam por ti Pois eles recebem força Que só se encontra ali Os que procuram chegar Ao teu regaço social Livres serão de pecar E de toda tentação Sim, eu orviarei Por essa terra de além E lá terminarei E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está meu bom Senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele E sem Ele eu não posso viver Diz a sagrada escritura Que são formosos os pés Daqueles que boas novos Levam para os infiéis E se tão belo é falar Dessas grandezas aqui Que não será o gozar A graça que existe ali Sim, eu orviarei Nessa terra de além E lá terminarei E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está meu bom Senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Ele é tudo pra mim E sem Ele é tudo pra mim O Senhor da ceifa está chamando Quem quer ir por mim a procurar Almas que no mundo vão chorando Sem da salvação participar Fala Deus, fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus, fala Deus Sim, alegre atendo ao teu mandar O profeta Deus se aproximando Considera-se um pecador Mas o fogo santo, o queimando Torna útil para o seu Senhor Fala Deus, fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus, fala Deus Sim, alegre atendo ao teu mandar Muitos são os que vão expirando Sem ter esperanças de ver Deus Vai depressa lhes anunciando Que Jesus os leva para o céu Fala Deus, fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus, fala Deus Fala Deus Sim, alegre atendo ao teu mandar Breve os trabalhos Breve os trabalhos serão vindos Benção vão e servos desfrutar E Jesus os saudará Bem-vindos Bem-vindos Esta glória espero alcançar Fala Deus, fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Sim, alegre atendo ao teu mandar Fala Deus Fala Deus Graças 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 Dou Pelo futuro E por tudo Que passou Pelas bênçãos derramadas Pela dor, pela aflição, pela graça revelada Graças dor, pelo perdão, graças pelo azul celeste E por nuvens que há também, pelas rosas do caminho Por esses rios que elas têm, pela escuridão da noite Pela estrela que brilhou, pela prece respondida Pelo sonho que falhou Pela cruz e o sofrimento E por toda provação Pelo amor que é sem medida Pela paz no coração Pela lágrima perdida Pelo alívio que é sem par Pelo dom da eterna vida Sempre graça Sei te dar Pelo amor que é sem par Jesus sim, vem do céu em glória Ele vem, ecoa nova pelo mundo além Ó esperança que a sua igreja tem Daí glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Jesus sim, vem Os mortos esperando estão O grande momento da ressurreição E do sepulcro E do sepulcro E do sepulcro em breve se levantarão Daí glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Raiar Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Raiar Jesus sim, vem O céu cercado de esplendor Aniquilando a corrupção e a dor Quebrando os laços Quebrando os laços Tu astuto usurpador Daí glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Raiar Nossa esperança é sua vida Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar O rei dos reis vem nos buscar O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Raiar Jesus sim, vem Completamente restaurar o mundo O que se arruina Se arruina sem parar Se todas as coisas Vem depressa Transformada E glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Jesus sim vem e sem ter na adoração Daremos nós ao Rei de coração Ao grande autor da nossa eterna salvação Dá glória a Deus, Jesus em breve vem Nossa esperança é Sua vida O Rei dos Reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Nossa esperança é Sua vida O Rei dos Reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar A luz da manhã raiar A luz da manhã raiar Audiojungle Audiojungle Audio Jungle 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 Audio palabras Audio 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 Audio